Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Famoso por acertar diversas previsões, Vidente Carlinhos vem há meses revelando que o Brasil não será campeão da Copa de 2018. Bom, acontece que depois do jogo de ontem, na qual acabou havendo um empate de um a um, muitos brasileiros relembraram as previsões do Vidente e disseram que ele realmente pode estar certo. Bom galera, eu vou trazer um áudio completo aqui para vocês de uma das previsões que ele revelou que o Brasil não seria campeão. Ele revelou os motivos e até mesmo o time que pode ser campeão. Bom galera, está todo mundo torcendo para que o Vidente erre dessa vez, mas como todos vocês já sabem, o Vidente Carlinhos é conhecido por ter acertado diversas previsões, inclusive o 7x1 lá de 2014. Bom, muitas previsões dele se concretizou, só que essa é uma que os brasileiros não querem que se concretize, porque se o Brasil perder, os brasileiros ficarão chateados e magoados. No dia de ontem, muitos jogadores deixaram a desejar e algumas pessoas disseram que isso faz parte da previsão e que o Brasil não vai chegar muito longe nessa Copa, assim como já previu o Carlinhos. Eu vou trazer o áudio completo, não se esqueça de acessar o nosso grupo aqui do WhatsApp na descrição, os nossos cursos de como ganhar dinheiro trabalhando em casa, ganhar dinheiro na internet e roda aí então o áudio do Vidente falando sobre essa previsão da Copa. Atenção, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu povo, bom dia você levanta menina, levanta menino, levanta vovó, levanta vovó. Sou o Vidente Carlinhos, quero mandar um abraço a todas as pessoas aqui de Fortaleza e do mundo. Então vamos orar um pouquinho, você que está desesperado, você que gosta de dar um brinquedinho para o seu filho e não tem condições de dar, você que está pensando em se matar, você que está pensando em se jogar, pensa que tudo já acabou, você é um empresário, está devendo demais, ontem mesmo tinha uma pessoa aqui que está devendo mais de 800 mil reais, está tentando se matar, dê conselho. Então levante a cabeça, os problemas estão aí para ser resolvidos, devem, eu devo, você deve, todo mundo deve. Então preste atenção meu povo, você que está aí desesperado, está devendo aluguel, você que está pensando já, a ponto que o pessoal quer te matar porque você derra para a pessoa, para a giota, você que neste momento é com o tumor, um problema sério no estômago, na garganta, no cérebro, na mente, no espírito, na alma, você que está sofrendo por alguém que você gosta e não é correspondida, você que gostaria de fazer um presentinho para o seu filho e para a sua filha e não tem condições de doar. Eu sou o Vidente Carlinhos, estarei aqui para orar para você, você vai conseguir, você que está atrás de um emprego, você que está desempregada, você que tem fé em Deus, você que parece que tudo já fechou as portas para você, levante a cabeça e acredite em Jesus nesse momento que Ele vai te ajudar, você conseguir, Ele vai tirar você desse pesadelo e ainda hoje. Então feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Deus Pai, Deus Poderoso, Criador do céu da terra, olhe por essa pessoa que necessita de vós, olhe por essa pessoa que está desempregada nesse momento, sacode essa pessoa em nome do Espírito Santo de Deus, faz com que o mal que tem nesse corpo que vá para as ondas do mar sagrado, o Senhor é Deus, o Senhor é Poderoso, o Senhor é Criador, o Senhor é o Mestre, o Senhor pode, faz uma limpeza nessa família, Jesus, faz uma limpeza nessa família que está em desespero, a essa pessoa que não acredita em Ti, a essa pessoa que nesse momento está a ponto de se matar, a essa pessoa que bebe e quer tirar o vício, a essa pessoa que nesse momento está em desespero e faz separação, essa pessoa que não consegue pagar aluguel, eu peço ao Senhor que ilumine essa família, em nome do Espírito Santo, amém, 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 Jesus, ore e cure essa pessoa em nome do Espírito Santo de Deus, amém. Olá amigos, que curtei o Jornal Calcaia, estou recebendo aqui ele, o maior vidente do Brasil, Carlinhos, tudo bem Carlinhos? Tudo bem, obrigado aí pelo convite e estamos juntos, né, aqui em Calcaia. Isso, a gente vai fazer algumas perguntas para o Carlinhos e ele vai responder o que realmente, se tiver alguma coisa para falar ao vivo, a gente fala, beleza? Tá bom. Sem problema nenhum. Carlinhos, o seguinte, a primeira pergunta é essa, Carlinhos, o Brasil vai jogar, mas não será campeão, é isso? É isso daí, eu vejo o Brasil saindo em terceiro ou quarto lugar e, lamentavelmente, eu tinha comentado que o Neymar machucaria antes da Copa do Mundo, aconteceu, e vejo ele não jogando um futebol como vinha jogando na Copa do Mundo, podendo ficar de duas a três partidas fora. Carlinhos, na política, quem será o presidente do Brasil agora em 2018? Álvaro Dias, senador Álvaro Dias, será o presidente da República, vai cair no colo dele isso aí e pode aguardar o que estou falando para vocês. Primeiro, pelo trabalho que ele faz e fez lá no Paraná, quando, desde os outros governos que ele esteve lá, de governador de estado, a prefeito, foi uma pessoa que ajudou, que fez muito pelo estado do Paraná, e é isso, exatamente, é o que o povo pobre precisa, que, na verdade, quando estiver fazendo a campanha dele, ele vai mostrar que tem muito mais serviço do que os outros, que poderia estar fazendo melhor. E não fez. Quem vai fazer, Álvaro Dias, será o presidente da República. E vamos agora para o esporte aqui no Ceará. Será que o Ceará ou o Fortaleza, eles sobem, vai passar para a Serie A? Sobe o Fortaleza, o Ceará permanece, o Fortaleza sobe, o Ceará permanece, mas não cai. Isso, agora vamos falar sobre a gestão do município de Calcaia. O nosso prefeito Malminha Mourinho, que soube para ele? Se ele der uma melhorada, começar a mudar um pouco mais o trabalho dele, terá um grande futuro com o que vem pela frente aí. Mas ele tem que mudar algumas coisas lá na área de vocês, mas muito, mudar bastante coisa lá. Olhar mais pelo povo mais humilde, acreditar mais nele, tomar cuidado com as pessoas ao redor dele, que puderam trazer danos para ele a mão depois, ouvir mais o pobre, deixar portas abertas e não fechadas, ou seja, não deixar que os puxa-saco venham a querer administrar o que ele é o prefeito, ou ele que tem que ter uma rédea. E infelizmente, às vezes o povo chega na prefeitura lá, quem fala é aquela empregade, a secretária que nem sabe do que ele está sabendo. Você pode falar o que é, aí chega, mas o que tem condições pode falar com ele. Então ele tem que entender o seguinte, dar mais espaço para a pobreza, que tudo muda. Carlinhos, quem é o vidente Carlinhos? Um homem que passou muita fome, que perdeu cinco irmãos, passando fome, e hoje tirou do seu tempo para poder ajudar quem precisa. Carlinhos, quer dizer que você também está vendo alguma coisa para calcar? Vejo uma grande reviravolta, alguma coisa que envolva justiça para alguém do meio político lá, que na verdade não deve distinguir quem é ainda, mas alguém do meio político lá terá problema com a justiça até o final do ano. E nessa eleição para deputado, alguém de qualquer assíria destaca? Tem gente boa lá sim, claro, tem gente lá que destaca, mas não tem como explicar para você, essa pessoa é essa, essa é aquela. Tem gente lá famosa, essa pessoa lá que tem contas antes de destacar sim. E o ex-presidente Lula, ele sai? Logo, sai logo, com certeza logo, logo está na rua. Eles vão estar sempre arrumando um meizinho, o Sérgio Moro prende e ele solta, mas Lula vai estar na rua sim. E o Temer? Esse é o cara que está guardado, ele tem muito mais chance de ser guardado do que o Lula, tá? O que é que o Sérgio Moro fez até hoje? A contratar deputado para votar a favor dele aí, para tirar o dinheiro da boca do pão dos professores, o pão dos bombeiros, da polícia militar, civil, federal, e outras coisas mais, que infelizmente remédio do povo pobre, a água que podia estar chegando na porta, que as pessoas mais humildes e não tem condição, mas ficou no bolso de alguns deputados. Falando aqui, Carlinhos, Oi gente, agradecer aqui o Vidente Carlinhos, esse rapaz humilde, que com certeza, vem, Carlinhos, para você que realmente não conhece o trabalho do Carlinhos, entre aí pelo site, www.soscarlinhos.com.br ou você pode ligar nesse telefone, 43-3254-3187. Carlinhos, estou querendo te agradecer, por essa entrevista. Dezenas de toneladas de alimento que as pessoas precisam, e centenas de pessoas tendo o que comer, e tendo o brinquedinho da criança. Carlinhos, e onde você passa? As pessoas te reconhecem, né? Qualquer lugar, aqui em Fortaleza mesmo, fui convidado para poder fazer uma apresentação, com o pessoal de humor ali, e eu fui, menino do céu, eu não sabia que eu estava tão famoso assim, meu nome estava circulando no mundo, graças a Deus, aqui em Fortaleza o pessoal me ama, e eu quero mandar um abraço para o pessoal de Fortaleza aí, que eu amo vocês também. Olha, só mesmo, aí a última pergunta. Carlinhos, o que você vê, o que você vê para Sérgio Moro? Um homem que é de muita dignidade, de muita seriedade, mas que infelizmente estão borrando o nome dele. Ele prende, aqui o pessoal de gravata, ali você põe na rua. Então, fica o comido no lambido. Aí o cara que fica investigando, ano, mês e mais ano, coloca os canalha na cadeia, e os outros vai e solta. O Sérgio Moro, eu acredito que esse ano, e um pedacinho do ano que vem, será o máximo dele. Eu acredito que, ele deve estar descansando, do ano que vem, desse ano para o ano que vem, até no meio do ano que vem, ele já estava pedindo para ele, parar com a lavagem dele, parar de trabalhar, e sei lá, mexer com alguma coisa, eu não sei. O Sérgio Moro é muito arrojado, é um homem em pé vermelho, e que merece o respeito do povo brasileiro. É isso aí, a gente vai finalizar aqui, agradecer ao Carlinhos para essa entrevista, obrigado, você é um cara que Deus te ilumine bastante, também é o Douglas. Eu quero mandar um abraço, pessoal, quero mandar um abraço para vocês aí de Calcaia, gente, um abraço para todos vocês, admiro vocês, amo vocês aqui, dessa cidade, desse estado lindo, maravilhoso, em breve, vou tomar um café com vocês aí em Calcaia, viu gente? Otávio, para o Jornal Calcaia. Galera, antes de começar o vídeo, eu queria oferecer para você, mulher ou homem, que já não sabe mais como emagrecer, a famosa dieta de 21 dias, do renomado médico, Dr. Rodolfo. Essa dieta te faz emagrecer em 21 dias, de forma rápida e simples, ela está na promoção por tempo limitado, então corre no primeiro link da descrição, no vídeo, e acesse o site, vocês estão vendo aí alguns resultados, dessa dieta, que tem melhorado a vida de mulheres, e de homens do Brasil inteiro, compre já, se você não gostar da dieta, te damos uma garantia de 30 dias, devolvemos o seu dinheiro. Tchau. 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 Tchau.